O que é o Skinny Hobbit? Tá me fazendo a posição, jogando assim Atacando você tá enquanto eu aperto o menino Melhores amigo, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a foto aqui, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a foto aqui, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a foto aqui, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a foto aqui, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Já vem fazendo a posição, jogando assim Vai sacando, você tá enquanto eu aperto o que tem Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a folha, olha o flash Eu tô gravando, vou ter pra caramba gente Faz a folha, olha o flash Eu tô gravando, vou ter pra caramba gente Faz a folha, olha o flash Eu tô gravando, vou ter pra caramba gente Faz a folha, olha o flash Eu tô gravando, vou ter pra caramba gente Faz a folha, olha o flash Eu tô gravando, vou ter pra caramba gente Faz a folha, olha o flash Eu tô gravando, vou ter pra caramba gente Faz a foto, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando boquete Faz a foto, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando boquete Faz a foto